Eu te agradeço, meu Jesus, Deus Santo, Deus forte e imortal. Por esse rar-se pequenino, sob o véu sacramental, Quero unir-me a Ti, Senhor, realize em mim o Teu Natal. Ó doce alimento de minha alma, ó Deus de ternura sem igual, Eu te agradeço, meu Jesus, Deus Santo, Deus forte e imortal. Por esse rar-se pequenino, sob o véu sacramental, Quero unir-me a Ti, Senhor, realize em mim o Teu Natal. E pertencendo-Te assim, Tua vida em mim se faz real. Meu coração confiarei ao manso e o milho de coração. Vamos assim, darei ao grande rio e frente ao chão. Tu és a força, eu venci, és minha vida e salvação. Ó, saiba, vindo de amor, és digno de adoração. Tem glória aos anjos do céu, pois sob este véu está toda fonte de amor. Que alegria é viver no Senhor, cantar Teu louvor. Que alegria é viver no Senhor, que alegria é viver no Senhor, No Senhor, cantar Teu louvor. Pra sempre, sempre contigo estará. Meu coração confiarei ao manso e o milho de coração. Fomos assim, darei ao grande rio e frente ao chão. Tu és a força, eu venci, és minha vida e salvação. Ó, sacra, vivo de amor, és digno de adoração. Que alegria é viver no Senhor, cantar Teu louvor. Que alegria é viver no Senhor, cantar Teu louvor. Que alegria é viver no Senhor, cantar Teu louvor. O que alegria é viver no Senhor, cantar Teu louvor. Pra sempre, sempre contigo estar. Amém. Obrigado.